Fala João, tudo bem cara? Bom dia, a análise está feita e realmente parabéns pela competição que você fez lá na GoCup e é um tipo de experiência que nunca deixe de oportunizar, nunca deixe de estar presente essa família possa ter condições sempre de te proporcionar, te proporcionar esses momentos aí porque isso somado com todas as outras experiências que você vai ter e já teve só vai te ajudar na tua formação, possivelmente se você virar um jogador de futebol tá bom? Quanto a esse jogo que eu analisei hoje e trouxe para você a gente sabe que não foi um jogo bom, um jogo onde você teve muito tempo para provar o teu valor mas eu espero que o pouco que você vai ver aqui e a sugestão que eu vou te dar ela possa te ajudar para os próximos jogos, tá bom? Bom, foram quatro lances que eu separei, tá bom? E hoje a análise vai ser pautada em duas situações a primeira é ordinária, né? é falar basicamente sobre os três momentos do jogo tá bom? pelo que eu vi aqui, você jogou só o primeiro tempo, né? você jogou dos 12h47 até os 20h do até o final do primeiro tempo e no segundo tempo você não entrou e o segundo a segunda situação é eu vou te fornecer o jogo todo né? para que você assista tanto antes do momento que você entrou quanto depois depois no segundo tempo que você não entrou por quê? porque eu quero que você assista os dois como os dois alas jogaram os dois pontos, né? acho que um era o 6 não é isso? cabelo afro e o outro eu não sei não consigo me lembrar qual era o número dele mas são os que jogam na sua posição os que você disputa a posição tá? observe o que eles estão fazendo tanto em treino quanto em jogo e emite-os emite-os dentro daquilo que você consegue fazer e que é possível você você alcançar não é ser uma cópia deles porque se você for uma cópia deles não resolve a tua situação né? você tem que ser melhor que eles mas para você hoje passar eles primeiro você tem que ser igual não é isso? é como numa partida se você estiver perdendo de 1 a 0 não adianta nada pensar em virar tem que pensar em empatar depois de empatar o cenário vai mudar e aí quando o cenário mudar aí sim vai ser estudada a melhor estratégia para virar o jogo entendeu? então procure primeiro igualar o nível dele o nível o nível de entendimento do jogo o nível de execução técnica e o nível comportamental dele se ele é agressivo seja agressivo também se ele volta se ele volta para marcar com alta velocidade volte também se ele se mantém concentrado no jogo mantenha-se também entendeu? tente igualar essas três dimensões do rendimento para depois você buscar o nível maior de começar a fazer coisas que ele não faz tá bom? vamos analisar aqui vamos lá vamos para o tape 1 que é uma situação negativa um passo errado um passo errado e muito perigoso tá João? vamos lá a bola viajou ali parou e aí a bola caiu no pé do adversário vamos lá nesse primeiro lance nesse primeiro lance o que acontece? você recebe o passo no pé direito né? e você já recebe com a bola voltando para a defesa o que o teu treinador espera de você é que você domine ela primeiramente para frente ou dominando orientado abrindo o pé já dando um tapinha para frente né? e você pode fazer isso até melhor com o pé esquerdo nesse caso né? a bola vem de lá já domina para cá para lá como se o nosso ataque estivesse para lá entendeu? com o pé esquerdo isso pisando nela porque aí tu vai fazer o adversário dar um dois passos para trás nessa tu já tu já breca ele chegar junto em você entendeu? então se ele brecar e já parar na tua frente aí sim tu tem um passo de retorno aqui entendeu? e aí o seguinte como tu estava e aí mais uma coisa esse cara aqui já estava marcando a tua volta né? e como ele estava marcando a tua volta era difícil de fazer o passe aqui então era mais motivo para você já dominar aqui né? e fazer um jogo associativo com esse cara aqui ó se ele entrasse para cá dava nele dava nele e atacava por dentro se ele ficasse aqui posicionado você dava nele e vinha receber uma tabela entendeu? e o último detalhe sempre que possível sempre que possível recebe essa bola aqui na linha aí João porque tu vai estar mais longe desse adversário ele vai ter que correr mais metros e a gente vai esticar mais a defesa dos caras entendeu? olha lá aqui onde você recebe ele nem precisa correr tanto para a gente marcar agora se você recebe bem na linha mesmo tu ia fazer ele andar e dava tempo desse cara ajeitar o corpo para receber seu passe essa realmente não é uma boa escolha ainda mais com o pé um pé que não é o teu pé excelente ainda mais com o pé que não é o excelente então toma muito cuidado pega essa dica para você que vai te ajudar muito beleza? então resumindo esse quadro aqui vamos analisar de novo posicionamento sempre abrindo em direção a linha lateral dominando para frente e finalmente ou tentar o jogo associativo aqui que é o jogo de toca de passe curto como vocês fazem muito no Ceará isso pelos corredores ou finalmente uma diagonal até porque é uma orientação das categorias do Ceará é usar muito essa diagonal mas essa virada de jogo aí é só se não tiver esse cara aqui se eles estiverem com uma linha de 3 aqui jamais faça isso até porque é perto do gol ainda tinha um detalhe ainda tinha um detalhe nesse lance que a câmera não pega que é esse cara aqui entendeu? então esse jogador aqui ele estava dividido do jeito que estava aqui podia ter trabalhado aqui nesse já que você vai ter esse apoio tu acaba começa a perceber que tu tem mínimo 3 opções tu tem o passo da palavra com esse cara aqui tu tem uma tabela com esse do meio e tem uma diagonal nesse caso então mentaliza essas 3 situações que tu vai ter sempre tu vai ter porque vocês são muito organizados e e começa a aplicar tá bom? aqui é um lance muito rápido tá? é um lance muito rápido que o teu comportamento foi bom a tua leitura foi boa mas você não estava preparado para o confronto para o desequilíbrio porque é isso vou passar em câmera lenta porque ele é muito rápido tá? ó o o o 5 o 5 eu falo é a posição não é o número da camisa tá? o 5 ele acha o passo no 9 né? 9 é a posição que eu falo e não a camisa né? o losango aqui está estruturado ó 1 2 3 4 e aí você percebeu que o passo vai no 9 e já vai já vai ser apoio para ele ó foi ser apoio para ele beleza mas a bola foi dividida não foi um passe bom João João mete o pé aqui meu velho o máximo que o alto disso é de baixo para cima se pegar no cara se pegar no cara e sofrer falta não tem problema é no campo dos caras mas não não vira de costa ó viu o que você fez mas não vira de costa o que a gente quer melhorar o seu rendimento aqui é que você mete o pé do jeito que ele meteu aqui ó percebe? então tem que ser duro a maior parte desses jogos João vão ser jogos onde tu tem que ser duro entendeu? e aí no caso ele ganha aqui e aí o jogo sai com o ataque dos caras véi aqui teve muita coisa só para a gente estar no meio do caminho aqui da análise então só para a gente reforçar primeiro posicionar e dominar para frente posicionar na linha lateral enquanto quando você estiver jogando como ponta dominar primeiramente para frente se você tiver espaço e usar aquelas três opções de segurança bola para trás na paralela jogo associativo no teu lado e diagonal segundo vídeo ser competitivo bola dividida ser duro ser guerreiro sempre nunca mesmo que você peca mas vá para tentar vencer entendeu? vamos para o terceiro aqui tem muita coisa cara aqui tu já começa fazendo o que eu te falei do outro vídeo olha a diferença esse grandão aqui recebe o oito a posição oito entrega para você aqui olha como a bola já vem para frente quando tu faz isso esse cara já tem que brecar para criar um novo movimento e aí não dá tempo de te achar até ele te achar tu já fez o passo boa escolha passo no pivô o Enzo que está de dez deu no nove de novo que vai dar no dez de novo e achou lá perfeita decisão era isso mesmo era um passo voltando perfeito né é difícil porque assim como as pessoas vão sendo de primeira de primeira de primeira de primeira o adversário fica sem conseguir nem pressionar a bola mas aí entra a técnica João esse tipo de lance aqui você recebe ela com dois pés no chão você recebe com dois calcanheiros no chão se você está ativo ali e já posiciona se levanta um pouquinho mais o joelho na verdade tu bate nessa bola para ela ir para baixo só que do jeito que você bate você bate embaixo dela se der dá uma aproximada na tela e observa onde está teu pé é por isso que ela sobe outra coisa o gesto técnico levanta bem o braço o braço contrário para bater para ter mais equilíbrio no espaço entendeu desculpa para ter mais equilíbrio no espaço e aí vai ter que levantar esse tipo de bola vai ter que levantar bem o joelho para bater nela de cima para baixo entendeu do jeito que você bate ela vai para cima então a decisão era boa então você entendeu que a situação era essa conceito muito bom mas o teu procedimento não foi legal por quê porque faltou você levantar mais o joelho e bater nela de cima para baixo além do mais do teu braço ele está sempre estendido então eleva um pouquinho mais o braço para fazer esse movimento entendeu e aí por isso que ela sobe não é por azar não viu aí o João continua o Enzo acha mais uma vez você ele te dá mais uma chance e aí João qual é a leitura aqui passo no Enzo era a melhor opção porém é mais difícil um passo aqui ia fazer ele te manter a posse de bola e em seguida achar o Enzo era uma segunda opção bater cruzado também era uma boa talvez o Lázaro podia estar mais acho que é o Lázaro aqui né ele podia estar mais fechado agora mais uma vez tu teve uma boa decisão mas o procedimento não foi legal você bateu de chapa na bola de chapa ela não vai de chapa ela vai lenta e vai dar tempo desse cara fechar as pernas mira entre as pernas desse cara bate com a parte de cima do pé bate com o peito do pé entendeu se você tivesse dado o passe aqui ou aqui também estaria correto das decisões até porque eles estavam com eles estavam com 4 5 jogadores aqui então eles estavam bem equilibrados mas a decisão de bater para dentro da área também era excelente é muito boa talvez a mais efetiva mais direta mais dinâmica mas a maneira como bater tem que ser melhor é bater com a parte de cima do pé para que ela ganhe mais velocidade tá bom e aí você repete o procedimento que não foi legal de novo peito bateu de chapa agora tu levantou legal aqui o braço é disso aqui que eu tava falando pra você bater na bola porém de baixo pra cima e com a parte interna do pé velho se tu vai dar uma pancada pro gol bate com o peito do pé se você vai bater cruzado bate com o peito do pé não bate de chapa outra decisão que tu podia tomar aqui ameaçar e dar aqui uma cavadinha aqui pro Enzo e uma terceira decisão além da que você tomou e além dessa doença tá voltando aqui no nove que ele podia já entrar pisando e bater no gol beleza mas a decisão foi boa foi boa mas a maneira como você batou o procedimento aqui no feragão tá bom próximo vídeo aí acho que é o último vídeo né cara eu fiquei sabendo né que você tava com a virilha um pouco machucada né e assim é difícil jogar nessas condições eu desejo melhoras e tudo e assim mostra que você quer que você quer alguma coisa que você quer atingir o próximo nível quando você faz isso você podia dizer não eu não dei esse pique aí porque eu tô podia estar no Miguel que sentiu a virilha com medo de de sentir né às vezes o jogador ele faz isso ele não tá sentindo mas se ele tiver que dar um pique ele não vai dar com medo de sentir e aí na hora que perguntar por que tu não deu esse pique aí o que ele vai dizer não porque eu já tava sentindo não Miguel ele nem tava sentindo ainda ele não quer dizer que ele tava com medo e você não teve isso deu pique ó ó meteu o braço o cara meteu também você manter o nível sentiu que ia perder o lance ó pufa meteu o carrinho perfeito caiu leal pelo lado tá certo muito bom cara muito bom o jogo seguiu você levantou e continuou então irmão já que você foi pra arena não tem lesão não tem dozinha não tem tristeza faz o teu melhor faz o teu melhor beleza meu amigo espero que essa análise te ajude anote tudo que eu passei mentalize reveja a análise e pro próximo treino você já leva ela com tudo que você puder botar em prática beleza vou te mandar vou mandar pro teu pai o jogo completo e aí depois você assiste pra é seguir aquela dica que eu te dei assistir os jogadores que são da tua posição valeu seu João valeu seu Boas grande abraço tchau tchau